E aí pessoal, Paladinho aqui, sejam todos bem-vindos ao Paladinho, e hoje aqui ó, em Nomens Sky, atendendo a pedidos, eu vou mostrar como construir aqui ó, aquele círculo eletromagnético aqui ó, que tem na minha base, que todo mundo fica perguntando, o que é aquilo ali, o que é aquele negócio que você tem aqui na sua base, ele é enorme, ele é brigante, é esse círculo aqui ó, eletromagnético, eu vou mostrar como construir. Eu vi esse, é um glitch tá, é um glitch de construção de base, um glitch permitido aí, tranquilo, vocês sabem, quem acompanha meu canal sabe que eu não trago glitches aqui ó, no meu canal, de duplicar item e tudo mais, de trapaça, isso aqui não é nenhum tipo de trapaça, não vai te dar benefício algum, é só um glitchzinho aí, um bug de construção, um bug permitido que a desenvolvedora até deixou esses bugs aí, justamente pra gente construir de formas diferentes aqui dentro do jogo. Eu vi esse círculo aqui ó, num canal gringo aí, do Double Dash Game, e eu falei, mano, vou replicar na minha base, porque eu achei bem da hora. E assim, eu ainda fiz um pouco a mais do que no vídeo que eu vi na internet, né, eu fiz outros círculos em volta, eu aumentei bastante, e vou mostrar pra vocês como fazer tudo isso aqui. Deixa eu pegar meu veículo aqui ó, pra gente chegar um pouquinho mais próximo lá, só pra vocês verem um pouco mais de como que é esse círculo. Aí, pra ensinar vocês, eu vou tá entrando numa conta aí ó, do modo criativo, que fica mais fácil pra eu tá construindo aqui e mostrar pra vocês. Bora chegar mais perto aqui ó, tá lasco. Vocês vão precisar desbloquear algumas peças também, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu ir aqui do lado, aí aqui já tá bom ó, deixa eu descer aqui ó, e olha a altura, eu fiz umas brincadeiras aqui ó, que eu coloquei um globo terrestre aqui embaixo, fazendo aí, tipo, segurar aqui o suporte. Gente, deixa eu colocar no modo construção aqui ó, e colocar aqui no modo livre, pra eu mostrar pra vocês, olha só. Eu fiz aqui, eu coloquei esse globo aqui, que é um item que a gente pega de decoração, deixa eu subir aqui ó, eu coloquei outro aqui no centro também ó, só girando aqui no centro ó. Ficou bem da hora, e aqui é um monte de dispositivo eletromagnético ó, tem um monte de dispositivo eletromagnético aqui, que eu também coloquei no mesmo glitch, tá? O mesmo bug de construção que você utiliza pra fazer esse círculo aqui ó, você usa também pra colocar os itens aqui assim ó, nessas posições. Eu vou ensinar aqui como é que faz no computador, mas no console é o mesmo procedimento, tá? É a mesma coisa pra você fazer no console ou no computador. E no console, o pessoal em live falou que é muito mais fácil ainda do que fazer no computador. Que basicamente você vai ter que apertar duas teclas ao mesmo tempo, e aí quando você aperta essas duas teclas ao mesmo tempo, ele encaixa a peça aqui assim ó, nesse formato, tá? Mas pra isso ó, pra gente construir isso aqui, a gente vai precisar de algumas peças específicas desbloqueadas aí pra gente poder construir. E aonde tem essas peças? Lá na anomalia. Então eu vou dar um pulinho lá rapidão pra mostrar essas peças que vocês tem que desbloquear pra poder tá construindo, beleza? Então deixa eu sair aqui ó, eu vou chamar minha nave, e a gente vai dar um pulinho lá na anomalia espacial pra mostrar pra vocês essa peça. Bora lá. Ó, já cheguei aqui na anomalia espacial, e bora subir lá pra mostrar onde vocês vão desbloquear algumas peças de construção que a gente precisa. Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque todo dia tem gente nova chegando aí no canal, então eu acho bem importante sempre tá mostrando aqui ó. Você vai subir aqui na anomalia espacial, vai vir aqui no final desse corredor aqui ó, e aqui tem um monte de NPC aqui ó, que eles liberam tecnologias e peças de construção. E a gente vai vir nessa estação aqui ó, que é a estação de pesquisa e construção. Aqui que a gente vai desbloquear algumas coisas. Vamos acessar aqui ó, e a primeira coisa que a gente vai desbloquear aqui é o piso de luz ó. Você vem aqui em módulos de tecnologia e tá aqui ó, piso de luz. Você vai desbloquear esse aqui, porque é com ele que a gente vai conseguir fazer o glitzinho lá de construção, pra gente tá fazendo aquele círculo eletromagnético, beleza? Outro item que a gente vai precisar aqui ó, tá lá nos itens de construção de madeira. Deixa eu chegar aqui no construção de madeira. Aqui ó, a gente vai precisar aqui ó, da parede de madeira normal, do piso aqui ó, de madeira, que é o painel de piso de madeira, tá? E a gente vai precisar aqui também desse triângulo, triângulo de madeira. Basicamente a gente vai precisar desse, da parede, do piso e do triângulo de madeira. E pra fazer o círculo assim depois, igualzinho o meu, a gente vai precisar aqui ó, dessa parede aqui ó, que é uma janela tripla de madeira, tá? Eu utilizo ela por ela ser de vidro, e ela tem três vidrinhos assim, e fica completamente transparente assim, a hora que você termina a construção, fica transparente por conta dos vidros, porque ela é bem fininha os filetes aqui da parte de madeira. Mas você pode fazer aí se você quiser, você faz de parede, ou você pode fazer aí de pedra, de ferro também. Eu gosto de usar essa janela aqui ó, porque ela tem o mesmo tamanho da parede, tá? Ela é grandona assim ó, tem o mesmo tamanho da parede, e ela é de vidro, beleza? E pra desbloquear todas essas peças aqui ó, é só você usar aqui dados recuperados, que você pega aí ó, escavando aí ó, nos planetas, beleza? É bem tranquilo, é só você procurar os dados recuperados lá, escavar e resgatar eles pra vir aqui e desbloquear. E agora bora lá pro modo criativo aqui do jogo, porque lá não tem custo, não tem nada pra construir, fica bem mais fácil. E eu mostrar pra vocês como construir esse círculo eletromagnético. Então partiu, bora lá. Ó, já tô aqui ó, no meu save aqui ó, do modo criativo. Aqui de vez em quando eu entro pra ficar construindo uns negócios, ficar testando algumas construções aqui ó. Eu tenho dois saves criativos que eu fico entrando pra brincar aqui e explorar um pouco mais da construção aqui do jogo. E eu vou utilizar esse save aqui, porque não tem custo nenhum pra construir, a gente tem as peças todas liberadas, fica mais fácil. Até pra você treinar esse glitch, é bem bacana. Deixa eu vir aqui mais pro canto ó, aqui tá bom já. A gente vai acessar aqui na letra Z as peças de construção. A gente vai vir aqui em cima ó, nas estruturas de madeira. E primeiro a gente vai pegar aqui ó, a parede de madeira. Vamos colocar aqui umas paredes aqui ó, deixa eu colocar no modo livre. Vou colocar... Ó, vou colocar três aqui. Aí você coloca a quantidade que você quiser. Essa parte aqui dessa parede é pra delimitar aqui a altura. Pra você ver a altura que você quer fazer aqui em círculo, tá? Beleza. Colocou aqui a parede. A gente vai vir aqui ó, em tecnologia. Aqui ó, tecnologia avançada. E a gente vai vir naquele piso que a gente desbloqueou lá ó. Piso de luz, beleza? Deixa eu pegar o piso de luz aqui. Vamos subir aqui em cima. E vamos colocar o piso de luz aqui ó. Você pode colocar, tanto faz o lado aqui, tá? Vou construir um aqui. Beleza. Construiu esse aqui ó, o que a gente faz agora? Você pode vir aqui ó, deixa eu acessar aqui o modo de construção de novo, o modo livre. E a gente vai retirar aqui ó, todas essas paredes aqui que a gente colocou, tá? Tem um atalho aqui ó, que é a letra X. Todos esses atalhos que aparecem aqui ó, também tem aí no console, tá? Só é um botão diferente. Então vocês olham aí que botão que é. Então eu vou vir aqui ó, na letra X. Vou excluir as paredes. E vou deixar flutuando aqui ó, só o nosso piso de luz. Beleza? Feito isso, a gente volta aqui ó, em construção aqui, na nossa aba de construção. Vai lá em estruturas de madeira de novo. E vamos pegar de novo a parede de madeira. Ó, de novo a parede de madeira. Pegou a parede. E agora aqui ó, vem o glitzinho, tá? Você posiciona aqui ó, a parede. Onde você quiser, tanto faz do lado de lá ou do lado de cá, tá? Você posiciona em cima aqui ó, do piso de luz. E lá em cima, tá vendo que tá escrito assim ó? Ó, é a última opção aqui do lado direito. Alterar fiação, que é na letra Q no computador. Que é um fiozinho assim ó, parece um S. Você vai apertar ele e você vai vir aqui ó, pra essa aba que tá aqui de colocar fiação, ó, de passar fiação. Tá vendo que tem até o negocinho aqui de fio ó. E agora você vai posicionar aqui ó, bem aqui no meio. Vamos ver se eu vou conseguir fazer de primeira, tá gente? Porque no computador é um pouco mais difícil. Mas vai sair. Você vem aqui ó, bem no meio aqui ó, onde tá essa bolinha verde. Posiciona bem no meio. E ali em cima vai ter assim ó, posicionar fio, que é o botão esquerdo do mouse. É a segunda opção ó, da esquerda pra direita. Posicionar fio. E a última lá, alterar fiação, que é a letra Q. O que que acontece? Você tem que apertar essas duas teclas ao mesmo tempo. Esse é o glitch, ao mesmo tempo, beleza? Então eu vou tentar aqui fazer de primeira, vamos ver se vai dar certo. Eu vou apertar aqui ó, posicionar fio e Q ao mesmo tempo. Vamos lá. Ó, já deu certo de primeira. De primeira. Feito isso, vai construir aqui ó, essa parede totalmente em, né, bugada aqui ó. Ela tá, de vez ela tá reta assim, ela tá na horizontal ali, tá vendo? E daqui a gente vai conseguir construir aí o nosso círculo. Deixa eu fazer outro aqui assim ó. Deixa eu multiplicar esse item aqui ó, vou colocar aqui pro lado. Vou tentar construir mais uma aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu copiar isso aqui ó, deixa eu copiar aqui a parede. Ah, mas aqui, aí eu copiei a parede já. Deixa eu selecionar a parede, porque senão ele vai copiar a parede na mesma posição. Vou repetir aqui, tá ó, vou repetir nesse piso do lado ó. Você vai apertar Q pra ir no modo de fiação com a parede selecionada, tá? Você tem que tá com a parede ali já selecionada. Coloca aqui no centro. Vamos ver se vai dar errado pra vocês verem quando dá errado o que acontece. Aí você aperta Q e posicionar fio ao mesmo tempo ó. Ó, eu fiz aqui ó, no time errado, olha o que acontece. Ela fica assim ó, ela fica inclinada, tá vendo? Aqui eu apertei errado. Aí você volta, seleciona de novo, aperta Q, mira aqui e vai ó, no mesmo time ó. Ó, construí, viu? Aí deu certo ó. Deixa eu colocar no modo livre aqui de novo. Ó lá, deu certo. Beleza? Esse é o esquema. Esse aqui é o primeiro passo aí do glitchzinho. O glitch mesmo é você apertar o botão do mouse e alterar a fiação ao mesmo tempo assim ó. Tum, no mesmo time, beleza? Agora que você fez isso aqui ó, a gente remove os pisos aqui ó. Eu vou deixar só uma parede ó. A gente vai deixar só uma parede. Agora a gente vai lá em construção aqui de novo. Lá em madeira. A gente vai pegar aqui ó, o piso de madeira ó. Pega o piso de madeira. E a gente vai colocar o piso de madeira aqui ó, na parte de cima. Ó, colocou o piso aqui assim ó, vai formar esse aspecto. Vai ficar esse L aqui ó. Fez o L, volta lá em construção. E agora a gente vai usar aquela outra peça aqui ó. Triângulo de madeira. A gente vai usar esse triângulo aqui ó, de madeira. Pega ele e coloca aqui ó. Coloca o triângulo. Do outro lado, triângulo. A gente volta aqui. Pega o quadrado de novo ó. Pega o painel de madeira de novo. Coloca aqui. Vai aí aqui, você já pode fazer o que? Você já pode ir copiando as peças ó. Você colocou, aperta C aqui ó. E aí você mira pra peça que você quer. E aperta E aí ó, em duplicar ó. Aí você vem aqui ó, e só coloca. Aí você aperta C de novo. Duplica o quadrado e coloca. Tá vendo só? Fica bem mais rápido, bem mais fácil assim ó. E você vem aqui, aperta C de novo. Que é alterar e editar construção. Aperta aí em duplicar. Coloca o triângulo, triângulo. Volta lá. Duplica aqui o quadrado. E beleza, tá aí. A gente já fez o círculo ó. Beleza? Feito o círculo, a gente volta aqui em construção. E agora a gente vai pegar essa janela aqui ó. Agora a gente pega essa janela tripla de madeira grande aqui ó. Pega a janela e a gente coloca aqui ó. Era o lateral. Coloca ela no contorno. Você pode fazer isso aqui com qualquer outra peça, tá? Pode fazer de ferro, de pedra. Eu gostei muito de fazer aqui de madeira. Por ela ter essa janela inteiríssima aqui de vidro ó. Que são três partes de vidro. Eu achei que fica muito mais da hora, tá? Na hora que você finaliza aqui ó. Então a gente coloca aqui. Coloca tudo em volta. Aqui, aqui. Aí ó, fechou. Fechou tudo aqui, o que a gente faz? Volta lá. O modo de alterar construção. E agora a gente só exclui tudo aqui ó. Exclui todas as peças. Tudo, tudo, tudo. Ó, até essa parede aqui que a gente colocou aqui a gente pode excluir. E tá aqui o nosso círculo flutuante. Olha aí. E agora como é que eu faço pra colocar o eletromagnético? O gerador eletromagnético? É o mesmo glitch. A mesma coisa. Olha só. Vamos lá. E vamos pegar aqui ó. O gerador eletromagnético ó. Aqui em energia indústria. A gente pega o gerador eletromagnético. Colocar na câmera livre aqui ó. Apertando o B. Vamos subir lá em cima. Ó, eu já vou começar. Ó, vou colocar aqui um no meio ó. Coloquei um no meio. E eu gosto aqui desse negócio de vidro. Que dá pra gente colocar certinho também. Porque como é que tem três janelinhas ó. Dá pra ver certinho onde é. E agora como é que a gente faz pra colocar aqui ó. Porque aqui não dá pra colocar retinho ó. Tá vendo? Aqui é inclinado ó. Como é que eu coloco aqui? A mesma coisa. A gente aperta Q e vai em alterar fiação. Olha só. A gente mira aqui onde a gente quer. Ó, eu quero ir bem aqui ó. Construído bem aqui. A mesma coisa. A gente vai apertar Q em alterar fiação e posicionar fio. Ao mesmo tempo. Ó, vamos ver se eu consigo fazer de primeira. Aí, foi. Construí, ó lá. E agora você vai repetindo aqui a mesma coisa em volta. Ó, vamos colocar aqui ó. Aperta o Q aqui pra pegar o fio. E aperta os dois ao mesmo tempo. Ó, deu errado. Volta. Clica de novo. Q. E vai ó. Deu errado de novo. Vamos lá. Errado de novo. É que eu falei. Tem que ser no mesmo time. No computador é mais difícil, tá? Bora. Até dar certo ó. Aí, foi. Coloquei aqui. Bora. Agora é só fechar em volta tudinho ó. Vambora. Até fechar. Dá um pouquinho de trabalho. Mas a hora que você pegar o time aqui ó. De apertar o botão certinho. Já era mano. Eu tô meio ruim hoje aqui mano. Eu fiz em live ao vivo isso. E eu fiz mó rapidão. Hoje eu tô meio ruim no time aqui. É porque assim. O meu teclado ele é mecânico. E o meu mouse não. É diferente né. Aí cada um tem uma sensibilidade. Agora o control tem a mesma sensibilidade. O mesmo time. Vamos lá. Aí ó. Foi mais um. Ó. Já coloquei mais da metade ó. Ó como é que vai ficando. Aí depois você pode alterar as cores e tudo ó. Bora lá. Colocar o restante aqui. E agora só falta o último aqui ó. Bora colocar mais um aqui. Só mais esse. Bora. Aí. Beleza. Ó. Coloquei todos aqui ó. Olha só. E aí tá o nosso círculo eletromagnético. E aí paradinho. Mas o seu não tem só esse círculo aqui. O seu é bem maior. O que que eu fiz pra deixar o meu bem maior ó. Eu venho aqui ó. Em construção. Pego aqui o piso de madeira. E o que que eu faço ó. Eu só aumento aqui. Tá vendo só. Eu coloco aqui ó. Pula um. Coloca. Deixa eu colocar do outro lado né. Ó. Pula um. Coloca. Lá atrás. Pula um. Coloca. Ó. Agora eu venho aqui e pego o triângulo. Ó. O triângulo de madeira. E eu fecho aqui ó. Fecha tudo em volta. Ó. Fechei tudo em volta aqui. Agora eu vou. Deixa eu até copiar aqui ó. Porque já tá aqui mesmo ó. Copia aqui. E coloca aqui ó. Essa janela de vidro em volta. Coloca ela todinha. Isso aqui gente. Se aplica um monte de bugzinho de construção tá. Esse glitchzinho que eu tô mostrando. Esse bug de apertar os dois botões juntos. Funciona pra um monte de coisa mano. Um monte de coisa velho. Então vocês vão testando aí nos itens aleatório. E vocês vão ver que vocês conseguem fazer muita coisa no jogo. Ó lá. Construí mais um círculo. Aí o que que eu faço. Eu venho aqui agora. E excluo toda a parede ó. Excluo toda a parede. Se eu não me engano. No meu lá. Eu construí duas madeiras mano. É eu construí duas eu acho. Porque aqui eu acho que vai ficar apertado. Deixa eu ver. É isso mesmo. Se eu colocar aqui ó. Eu acho que ele vai ficar dentro do outro. Deixa eu construir um pra ver. Aí ó. Construí aqui ó. Nossa eu construí mega torto mano. É mas ele ficou dentro ó. Tá vendo? No meu lá eu fiz uma distância maior ó. Então tira aqui ó. Eu fiz ele maior. Eu fiz ele eu acho que com dois. Mano. Ó. Tira tudo aqui. Deixa eu pegar aqui ó. Em construção aqui madeira. Se eu não me engano eu coloquei dois aqui assim ó. Aqui um. Dois ó. Eu construí depois de dois. Deixa eu construir aqui um. Dois. Só a fragatona passando ali. Dois. Ó. Por isso que eu construí bem alto meu. Tá vendo? Porque conforme maior o círculo você quiser fazer. Maior você tem que fazer a altura aqui ó. Tá vendo? Beleza. Agora eu pego aqui o triângulo. Pego o triângulo aqui. E agora eu só vim preenchendo aqui assim ó. Coloca aqui. Se eu não me engano é um, dois, três. Ah é só ir direto ó. Olha só. Esse aqui já ficou encostado no chão mano. Eu fiz ele baixo. Tá vendo? O outro meu lá eu fiz ele bem alto. Bem alto mesmo. Deixa eu copiar aqui a janela. E agora é só colocar as janelas aqui ó. Aí você pode fazer com dois. Você pode fazer com o piso pequeno também ó. Eu tô fazendo aqui tudo com piso grande. Mas você pode fazer com piso pequeno também. Ó aqui não vai dar nem pra colocar ó. Tem debaixo do chão. Eu não fiz alto igual o outro lá. Aí. Agora é só tirar o restante aqui. Aí tirou tudo ó. Agora é só pegar aqui e colocar o eletromagnético. Deixa eu selecionar ele aqui ó. Energia e indústria. E continua aqui fazendo o mesmo processo de bugzinho ó. Vem aqui no meio. Coloca aqui na fiação e aperta os dois ao mesmo tempo. Aí ó. Foi de primeira. Quando vai de primeira assim é uma delícia. Aí beleza. Coloquei o último aqui ó. Agora sim eu vou fazer a ligação aqui ó. Da fiação. Só selecionar a fiação lá em cima normal. E vou puxar aqui ó. De um pro outro aqui ó. Bora ligar tudo. Ó. Fiz toda a ligação aqui ó. De fiação. Mostrei pra vocês como fazer a ligação aqui ó. De fiação. É só puxar tudo normal. Depois você pega a fiação aqui ó. Puxa até as suas baterias. E já era. Lembrando que esses eletromagnéticos aqui ó. Tem que estar numa fonte de energia eletromagnética. Pra eles funcionarem tá. Não é só passar a fiação não. Se ele não tiver numa energia aqui. Numa fonte de eletromagnética. Onde ele vai minerar essa energia. Ele não vai funcionar. Não vai ficar igual ao meu. Mas tá aqui ó. Como eu fiz o meu círculo. Pra ampliar ele aqui. No caso tinha que estar mais alto né. Eu tinha que ter feito ele mais alto pra cima. Pra ficar idêntico ao meu lá. Mas é isso aqui ó. Basicamente eu mostrei aqui pra vocês. Como construir aqui ó. Esse círculo eletromagnético. Igualzinho da minha base. E aqui outro detalhe que eu fiz lá ó. Eu só coloquei aqui embaixo aqui ó. Aqui dentro eu construí um outro negócio. Deixa eu ver se eu tenho ele liberado aqui ó. Ó. Tá aqui ó. Globo planetário. Eu peguei esse globo aqui assim ó. Eu vim aqui dentro. E basicamente posicionei aqui ó. Só que eu só aumentei de tamanho ó. Eu aumentei, aumentei, aumentei. Olha só. Eu só fiz isso aqui lá. E coloquei aqui dentro. Aí fica aí girando ó. Tá vendo só? Ele fica girando aqui dentro e já era. E assim ficou o meu. Beleza? Tranquilo, bem simples e fácil de construir. Esse gerador eletromagnético aqui ó. Circular. Eu achei que ele fica bem da hora. Que fica bem bonito. Olha só. E quando ele tá funcionando fica cheio de luz aqui. Bem da hora. Fica bem louco mesmo, mano. Bom pessoal, é isso. Ensinei pra vocês aí como construir aqui ó. Esse circo eletromagnético. Aí vai da criatividade de vocês agora. De usar esse bugzinho aí de construção, tá? Eu não fiz lá idêntico o meu. Porque eu nem lembro a altura que eu fiz aqui do chão e tudo mais. E dá pra você fazer também com aqueles pisos pequenos, tá? Eu mostrei fazendo com o piso normal, com as peças normais. Mas aqui ó, em construção, a gente tem dois pisos aqui ó. Dois painelos de piso. Tem o pequeno e tem o grande que é o normal. Você pode fazer aqui do pequeno também. Se eu não me engano esse meu aqui ó. Eu fiz uma junção do grande com o pequeno. Lembra que eu falei pra vocês quando vocês colocassem eles em um ponto que fosse de energia eletromagnética? Porque aqui ó, é um ponto de energia eletromagnética, tá? Aí ele acende aqui ó. E fica com essas luzes aqui em volta dele ó. Ele tá gerando energia eletromagnética. E se você não sabe como encontrar um ponto de energia eletromagnética pra fazer funcionar esse dispositivo. Tem vídeo aí no canal também, tá? Tem um vídeo aí de energia ilimitada pra sua base. Que eu ensino passo a passo o que você precisa e tudo mais. Pra você encontrar aí ó, um ponto de energia eletromagnética aí pra sua base. Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse glitchzinho aí de construção. Que eu acho bem da hora. Eu gosto bastante desses. Tem outros aí pra eu ensinar pra vocês. Pra trazer no canal aqui. Quem acompanha as lives lá sabe que eu já mostrei alguns lá. E lembrando também que se você não é inscrito no canal ó. Já não perde tempo. Já se inscreve aqui pra você não perder nenhum vídeo de No Men's Sky. E outros jogos aí de construção e sobrevivência que eu sempre tô trazendo aqui no canal. E se você já é inscrito no canal e tá assistindo aí ó. Você pode se tornar membro aqui do canal com vários benefícios aí exclusivos. E claro, quem quiser contribuir bastante com o meu canal aqui ó. E com o meu trabalho. Aqui embaixo do vídeo tem um coraçãozinho do valeu. Clica lá e envia sua mensagem ó. Com destaque aqui pra mim. Bom gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e tchau tchau. E aí E aí E aí E aí